Muito boa noite! As pernas que o mundo me atira Quem tem de mim ouvir E é mentira, mentira, mentira Não me via via É mentira, mentira, mentira Não me via via Quem fará o mentir Pouco passava das dez e meia da noite de sábado Quando Marisa subiu ao palco E tomou conta do público presente No Jardim Exterior do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves Uma noite que não foi mentira Para centenas de flavienses Que vieram cedo para ver a Fadista Vai de propósito ver a Marisa Está na primeira fila Estamos aqui desde as oito horas Para ver a Marisa? Para ver a Marisa e valeu a pena Estou então do consenso Muito, acho que devemos agradecer A toda a equipa que fez parte dela Na minha opinião, claro Mesmo a direção e tudo o que esteja empenhado Em termos da Câmara Municipal de Chaves E pessoas empenhadas Acho que estão de parabéns Chaves, mercia Chaves que começou tímido E que levou a artista a tirar as temas Se os flavienses cantam bem Pela primeira vez na cidade Marisa deu um espetáculo Onde fez uma breve passagem Pelos principais temas da sua carreira Então, você quer cantar bem? Estão linchas de garganta? Ai, nós cantamos tão bem aqui Então, você quer cantar bem? A mim disseram que os transmontânticos cantam muito bem É verdade, não é? Então, vamos experimentar Trigueirinha São vocês? Um, dois, três Trigueirinha Apesar de serem uns convencidos Que sabem cantar, não Mas cantaram maravilhosamente bem Muito obrigada por esta noite fantástica E espero vê-los a todos muito brevemente Com a cidade e os flavienses em festa Marisa interpretou temas como Chuva, Melhor de mim e Quem me dera Que o público se habituou a ouvir Uma noite de fado e de muita diversão Gostei muito da Marisa Acho que é das melhores fadistas cá em Portugal Adoro a Marisa Foi giro Foi muito lindo, adorei Ainda lhe dei uma aperta de mão Eu gosto muito dela Também está na altura de mudar um bocadinho Faz-nos bem a todas E até darmos oportunidade também a certas pessoas E a outras variantes, por exemplo Porque costuma-se a dizer Um ano é nosso, outro de vizinha Temos que não podemos ser sempre nós Sempre a mesma coisa Também faz bem variar Se o dia da cidade é de facto O dia que simboliza e que traduz O dia maior do nosso concelho Então temos que naturalmente Dar-lhe essa dignidade Não só com, naturalmente, com eventos E com atividades de caráter institucional Mas também com aspectos lúdicos, musicais Foram muito boas escolhas Nós temos procurado sempre Com os concertos Responder a diversos públicos Porque entendemos que todos merecem Naturalmente ter Um espaço próprio De acordo com os seus gostos musicais E entendemos que já o ano passado Foram boas escolhas E este ano continuam a ser boas escolhas E queremos naturalmente O feedback dos flavienses Que nos digam, efetivamente Se são estas as linhas Que querem para o futuro O segundo dia de festa Terminou com um artista Junto do público A cantar o tema Ao gente da minha terra Uma terra que esteve em festa Durante quatro dias Com as comemorações Do dia da cidade 8 de julho Uma data que marca A luta heroica do povo Contra o fim das aspirações Da monarquia appointments Do dia da hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL